meus amigos boa tarde com vocês aí tudo beleza rapaziada vou dar uma dica aqui pra vocês é uma coisa muito interessante que eu vi um amigo meu que ele fez e ficou muito bom rapaz pra pescar isso aqui ó principalmente a região nossa que tem bastante pescador do peixe porquinho e a pessoa costuma entrar um pouco dentro da água para pescar dentro da água e eu vi que o meu amigo filho teve essa idéia de fazer isso aqui ó e eu gostei demais deu muito certo e eu por isso estou fazendo compartilhar com vocês aí de repente serve para alguém aí se achar interessante pra mim gostei demais eu uso todas minhas pescaria o meu sabor a o meu pico até isso aqui que eu deixo dentro da água então vou mostrar para vocês o processo isso aqui galera é o nome certo disso aqui eu não sei falar certinho mas aqui é uns conhece por espaguete outros por macarrão isso aqui é aquele zoporzinho que a criança que a criança usa dentro de piscina para criancinha até a gente adulto para ficar nadando dentro de piscina é isso aqui ó um zopor vou mostrar para vocês como é que faz que alguém vai ensinar a vocês muito interessante gostei demais então acompanha nós aí ó aqui tá meu sabor a curar de tela e essa borrachinha vermelha coloquei também eu mesmo coloquei para não machucar a mão pode fazer no pecoá se eu não saburar de aqueles verdinho de telinha também dá para fazer isso aqui Eu vou fazendo esse de tela aqui ó 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 ó? Na medida certa aqui Eu vou cortar Pra ele dar a volta aqui Certinho Aqui na borda dele Ó Ó Ó Vai ficar assim Ó Simples demais Fácil de fazer Vai juntar o cedo bastante Principalmente quem gosta de pescar Dentro d'água Deixa o picoar ali Vai ficar boiando do seu lado Eu já catei Por mais de metade de peixe Não afunda E você evita de ficar Com aquele peso Nas costas E até dói as costas, né? De repente você coloca uma alça E machuca Isso aqui não Você fez Soltou dentro d'água Ele vai ficar boiando Beleza? Aí que que O que que eu achei mais legal fazer Isso aqui é É o enforcar gato Nego usa pra amarrar fio Coiseira aí, ó Quem conhece o enforcar gato Você pode amarrar um Uma cordinha Forna os pedacinhos Marca uma cordinha Marra linha de anzol Que é linha forte Pra esse aqui não sair Eu vou colocar o enforcar gato Pra ficar bem bonitinho Tchau 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 É galera, é Isso aqui é um Ó Tira a medida certinha Não precisa apertar muito Ó Tá vendo? Vai ficar assim Junta bem aqui as pontinhas Pra ficar bonitinha Ó Fácil de cortar gato Pegando a alça do Saburá com a telinha Usopor Depois essa ponta aqui você vem e corta Vou mostrar pra você Comprei quatro em forcar gato Não precisa mais Tem de forcar gato menorzinho Aí fica a vontade Eu sei Agora vou dar o acabamento dele Ó Ele vai ficar assim Solta na água Vai ficar boiando Joga o peixe aqui Fica tranquilo Evita ficar carregando aquele peixe Aí Cortei mais dois aqui Vou colocar do lado de cá Isso aqui galera É Coisinha simples Mas Te ajuda Ó Precisa apertar muito Precisa mais que isso Vou colocar Mais um aqui Simples demais Coisinha fácil Se eu esqueci Se eu assisti meus vídeos Você vai ver que a maioria da minha pescaria Tem um Fagurado Nessa Ó Ó Precisa mais que isso Tá vendo Eu vou cortar essa pontinha aqui Bem Corta a pontinha bem rente Aqui sobra do A sobra do Do forcar gato Ó Tá feita Isso aí galera Ó Pode colocar dentro da água Sobra o peixinho aqui dentro Solta em cima da água Vocês que acompanham meu vídeo Vocês vão reparar Que a maioria das minhas pescarias Eu tenho Eu tenho Saborar que me acompanha Beleza Então o vídeo de hoje é isso Uma dica aí pra você Pode fazer o teste Sem medo Que você vai gostar Um abraço aí galera Fica com Deus aí É isso aí Tamo junto Não queria falar não ó Mas quebrou a tesourinha Quebrou a tesourinha do meu molequinho Ele vai ficar bravo Ó Ó Tchau 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 Obrigado.